Fala galera do canal Hidraminer chegando com mais um trabalho executado aqui na região de São Bernardo Infiltração pessoal, de ralo né, aquela famosa infiltração que vocês já conhecem do canal Onde o apartamento de baixo, se você vai tomar banho, ele começa a reclamar de infiltrações né E você fica desesperado sem saber de onde é Chama o pedreiro, ele quer reformar, trocar piso e acaba não resolvendo Então a Hidraminer com mais um atendimento, vamos mostrar para vocês passo a passo a restauração do ralo Em apenas uma hora e meia a gente resolve esse problema seu sem precisar gastar fortunas de dinheiro reformando o seu banheiro Os detalhes pessoal, começando aqui, dá uma olhada no ralo que encontramos né Quase 10 centímetros de profundidade o tubo prolongador do ralo, o resto é tudo massa pessoal, tudo massa O que acontece, quando você toma banho ao passar do tempo, a massa vai infiltrando aí na água Aqui pessoal, já fizemos a limpeza lateral tirando toda a porcaria que estava aí que colocaram Rejunte, massa, silicone, tudo que tem de gambiarra que tentaram colocar Uma dica pessoal, infiltração de ralo Não adianta você querer fazer paliativo, por exemplo, passar silicone, manta, silicone PU, rejunte Não vai resolver, o porquê? A água e o sabão com o tempo, ela vai infiltrando até mesmo na manta Pode durar até 6 meses, 1 ano no máximo, mas depois vai voltar Então a forma correta, definitiva é essa que vamos mostrar aqui no canal, tá bom? Então fizemos a limpeza prévia aí do lugar Retiramos todas as impurezas, as sujeiras, as gambiarra que estavam aí E a gente vai começar a restauração no padrão hidraminer com tubo prolongador, né? É uma forma de trabalhar a patenteada da nossa empresa Mas a gente vai mostrar pra vocês os segredos Então aqui, ó, esse tubo aqui, que é o tubo prolongador Então ele vai entrar dentro do ralo Com uma bolsa invertida, que a gente vai falar, né? A gente vai reduzir ele pra ele poder encaixar dentro do ralo original lá embaixo, tá vendo? Pessoal, isso daqui é muito particular, tá? São poucas pessoas que conseguem fazer esse tipo de redução E nós da Hidramine somos um dos que consegue Inclusive a gente, se você quiser comprar também esse tubo A gente vende pelo Mercado Livre, tá? Você que não é de São Paulo Ou não tem acesso aí ao nosso trabalho Então aqui, ó, o tubo prolongador Ele já está instalado no local São os primeiros passos, né? Ele já foi feito a redução interna Então ele consegue encaixar perfeitamente Dentro do tubo original do ralo Que a construtora deixou Subindo até o nível do piso, né? Porque o mais importante é isso Não pode ter acesso da água com o piso A água tem que cair direto no prolongador E direto pro ralo pra não dar infiltração Então é aí passo a passo que a gente vai mostrar pra vocês As formas corretas Tubo prolongador já dentro do ralo Cortado já na medida do piso Agora vem o pulo do gato Agora vem o pulo do gato Que é a impermeabilização lateral De todo esse espaço que foi escariado e tirado aí as gambiarras Aqui é feito, pessoal, um rejunte Não tem o segredo de marca, né? Ou de modelo É um rejunte simples Só que a gente mistura ele com impermeabilizante Não pode impermeabilizar com Misturar ele com água Melhor dizendo Então a gente vai fazer o chumbamento lateral todinho agora Pra poder vedar essas laterais que foram abertas E fazer a impermeabilização lateral Junto com o tubo prolongador Então eu vou começar aqui E já volto com ele chumbado completamente Agora, pessoal, dá uma olhada O tubo prolongador chumbado às laterais É um serviço bem chatinho, minucioso Tem que fazer com calma Porque ele tem que infiltrar em todos os pontos aí Da laje, né? Depois vai vir o porta-grelha pra fazer o acabamento Neste caso específico A gente fez o chumbamento na cor branco E depois vamos usar um rejunte De outra cor Pra disfarçar aí A cor do porcelanato Aqui, pessoal Você já vê o serviço já praticamente completo Já com o tubo prolongador colado no local Chumbamento lateral Porta-grelha E o acabamento com o rejunte Que chega a se aproximar a cor do piso Então dá uma olhada Na diferença que ficou agora Esse tubo prolongador e esse ralo A infiltração aqui agora vai ser cancelada Não vai entrar mais água aqui Essa laje ela vai demorar mais ou menos 30 dias Porque não bate nem sol e nem ventilação Então demora um pouquinho pra parar De pingar no apartamento de baixo Mas está aí resolvido Em apenas uma hora e meia A hidraminer restaurou o ralo Agora aqui o acabamento Com a nova grelha de inox Que é um padrão da hidraminer A gente deixa sempre uma grelha de inox Em pisos com porcelanato E agora o serviço completo Pra vocês verem como ficou Então é assim, galera Cada caso é um caso Conseguimos aqui efetuar com sucesso Valeu